Olá meu povo, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje trago-vos um vídeo um bocado diferente é a primeira vez que faço algo do género e vou fazer um bocinho japonês destes dois estilo faça você mesmo bem, e vamos lá ver como é que corre vamos tentar fazer isto com uma mão e gravar com outra não sei até que ponto vai correr bem, mas para facilitar já abri a embalagem e ela tem, vamos lá ver um bocadinho de castanho um bramelho temos aqui um plástico um garfinho um palito uma goma por assim dizer faço mais um bocadinho de frutos e os moldes vamos começar por recortar os moldes e aí e aí e aí e aí bem, portanto, depois de todas as forminhas cortadas ficamos assim com um pratinho de sopa uma medidinha isto vai ser para fazer os bolinhos e mais umas formas pequeninas temos aqui três pacotinhos ao bocado acho que não tinha mostrado um que ele tinha ficado no saco por engano temos esta goma e o nosso palitinho e o nosso carfinho e o saquinho aqui já preparei aqui a minha água e vamos lá começar primeiramente aqui no saco nós temos umas medidas tanto estas pequeninas como esta grande então nós vamos ter que repartir esta goma uma bolinha aqui uma bolinha aqui e duas aqui bora lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Segundo bolinho pronto Com as bolinhas Vamos encher aqui Agora o outro Agora com este recipiente Ele tem aqui uma marquinha E vamos encher de água até a marquinha Ok, depois de cheio de água até a marquinha Vamos deitar o conteúdo castanha Parece realmente um caldo Agora vamos de lado Neste recipiente que também tem uma marquinha Vamos encher também com água Agora vamos verter a sequeta amarela O queijo já está diluído Esta é mais ou menos a consistência E ele tem um cheiro muito doce Que já se sente no ar Agora vamos para uma parte um bocado complicada Vamos pegar no palitinho No palito E no sequinho E vamos tentar furar este cantinho Metendo o palito por dentro Fazendo força E agora temos que meter esta pasta castanha aqui dentro Agora com muito cheio Tentamos que saia por aqui o conteúdo E caia dentro do caldinho Temos que deixar um bocadinho no saco Para cobrir estes coisinhas que faltam Assim E aqui com muita calma Ok, não ficou lá muito bem E agora todo o resto Temos aqui os nossos bolinhos Temos aqui o nosso caldinho Que vamos O resto do conteúdo vermelho Vamos deitar Vamos colocar E o nosso ovo E temos o nosso doce pronto Vamos agora provar E ver o resultado Agora vem a parte melhor do vídeo Que é provar E eu estou boa ansiosa Por provar Porque é uma coisa completamente diferente E adoro provar coisas diferentes Por isso vamos lá Vou começar aqui pelo bolinho E ele tem um cheiro muito doce Vamos lá O recheio dele é meio amargo Eu gosto E a massinha é bastante doce E a massinha é bastante doce Como se fosse um roboçado de fruta Vamos agora ao nosso caldinho E vamos lá É doce Não gostei de dizer assim Não gostei de dizer assim De que género doce Mas é bastante doce E o caldo Talvez seja o caldo que deixe a massa doce Porque o caldo é muito doce Mas O que é que eu tenho a dizer sobre ele Eu gostei Achei Muito bom É realmente um doce Porque é bastante doce Mas é muito bom Tinha sim uma mistura de diferentes sabores Mas o mais engraçado é as texturas Porque tem texturas muito diferentes Bem Eu gostei Me sumo a gostei Achei super divertido fazê-lo Bem E é isso Eu adorei fazer O doce E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Dê o like Subscrevam o canal Se não são inscritos E se querem novos vídeos Assim Podem dizer nos comentários Eu tenho aí um outro docinho para fazer Que é o Nero Nero Se não estou em erro Antes de me despedir Tenho uma coisa a dizer Muitos de vocês devem ter reparado ou não Que recentemente o canal mudou de nome O canal tinha o meu nome próprio E escolhi agora um outro nome para o canal Exatamente Que é Blue Bunny E porquê é que é Blue Bunny? Porque eu gosto de coelhos Porque eu gosto de azul E porque eu gosto de Kipó Mistrei as três coisas E foi o nome que resultou Sonoricamente me agradou bastante E também porque Não sei Eu quero trazer novas coisas para o canal E o canal com o meu nome próprio Parece que seria um canal só sobre mim E não é isso que eu quero Eu quero que seja um canal de todos nós E é isso, meu povo Espero que tenham gostado do nome Estou de novo para comentar o que quiserem nos comentários E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo